Oi, eu sou a Mari Dias, sou a instrutora aqui da VOL e estou aqui hoje para te trazer uma aula com a Overball para iniciantes. Então, se você está começando agora no Pilates, vem que essa aula é para você. A nossa aula de hoje, então, vai ser com a Overball, que é esse acessório, que é uma bola leve do Pilates. Se você não tem a Overball de alguma marca específica, você pode comprar aquelas bolas de R$1,99, que só não vai poder ficar em pé em cima, porque não vai ter resistência, mas podem ter o mesmo efeito, beleza? Então, você não precisa gastar muito. Vamos lá? Nós vamos começar com a Overball nas nossas mãos, pode deitar aí no chão mesmo, onde você estiver, tá? Nós vamos começar com a bolinha aqui para cima, nós vamos começar apertando um pouco essa bola, tá? Então, ó, aperta a bola, esmaga e relaxa. Um, esmaga e relaxa. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós vamos levar a bola lá para cima e para trás. Então, leva lá em cima, um, dois, e volto, levo lá atrás, três. Tento não deixar a costela subir, quatro, cinco, mais um, levei lá atrás, seis. Daqui, agora, nós vamos subir como se a bola fosse lá no meu joelho. Então, venho subindo e volto devagar. Um, solto o ar, levo a bola no meu joelho e volto. Dois, três, subo, vou levando, vou levando, vou levando. Dois, quatro, cinco, subo e volto. Seis, subo e voltei. Sete, subo, oito. Agora, essa mesma bolinha eu vou deixar no meio dos meus joelhos, deixo as minhas mãos na lateral do meu corpo e vou pressionar a bola. Vou só vir um pouquinho mais aqui para dentro. Pressiono a bola para ativar a interna de coxa e relaxo. Dois, aperta, três e aperta, quatro, apertou, cinco, apertou, seis e aperta, sete. Mais uma repetição, oito seguros. Dois, oito, sete, seis, contagem regressiva, quatro, três, mantenha a pressão, um, relaxo. Agora, vou fazer um pouquinho de ponta de pé e eu vou apertar a bola puxada um pouquinho para o meu peito. Então, eu vou apertar, grudo um pouco minha boluna no chão, puxo a bola e volto a tocar ela no chão. Então, um, dois, três e toco, quatro, cinco, seis. Descansa. Tranquilo aí, gente. Agora, nós vamos voltar a bola para as nossas mãos. Vou manter a bola aqui em cima. Lembra daquele primeiro exercício de apertar a bola? Eu vou manter um pouquinho de pressão. Deixa os pés separar a sua largura dos quadris e nós vamos subir o quadril. Subo o quadril, penso de me puxar um pouquinho pelos calcanhares e desço. Dois, e subo, dois, três, quatro, contrai esse glúteo bem firme lá em cima, cinco, seis, sete, e vamos ao que está indo. Oito, nove, mais um, esse a gente completa dez. Parei lá em cima, agora eu só vou, vai lá em cima, um, e volto o teto, a gente vai fazer seis vezes. Dois, três, e volto. Volto, quatro, e volto, cinco, só mais uma repetição, subi e voltei, desço o meu quadril. Tranquilo? Agora, essa bola nós vamos colocar no pé. Então, eu vou pisar um pouquinho em cima da bola. Dessa forma. E aí, a gente vai fazer o mesmo exercício, só não posso esmagar muito, tá? Então, vamos lá. Subo e desço. Um. A força maior na perna da base agora, só cuidado para não desequilibrar o quadril. Três. Quatro. E força, empurra essa perna lá para baixo. Tento não desequilibrar a outra. Seis. Vou fazer seis para a gente encurtar o tempo depois. Quando vocês forem repetir a aula, vocês fazem mais seis, tá? Então, faz até dez. Tudo, tudo, tudo. Um. E desce. Desce, pesando, um no chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Seis. Desce. Deixo a bola no meio dos pés. E vou voltar lá na cadeirinha, ó. Nessa posição de flexão de quadril e joelho, tá? Deixo a bola no meio do pé, a gente vai fazer força para apertar um pouquinho aqui em cima. Aperta e relaxa. Um. Aperta e relaxa. Dois. Três. Já esquentou aí, gente? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um. Oito. Desce novamente a bola. Vou pegar ela com a minha mão. Vou colocar ela atrás do meu tronco, tá? Então, eu vim de lado. Coloco a bola aqui assim. E agora eu venho sentando como se eu fosse deitar nela. Aqui. Mão atrás do meu pescoço e vou abrir a minha coluna. Então, eu vou mobilizar. E volto. Um. Abre o tronco lá atrás. E volto. Dois. Subo bastante, tá? Não pode recortar o caminho, não. Três. Olho lá para frente. Venho descendo. Quatro. Desço, abro o peito e volto. Cinco. Desço, abro o peito e volto. Seis. Desço, abro o peito e volto. Sete. Só mais um. Oito. Agora eu vou ficar lá atrás, ó. Abrir. Opa. Aqui. Fiquei. Cabeça em costa. Qualquer coisa, eu tenho uma bola mais curtinha. Agora a mão sobe e desce. Para mobilizar bem a coluna, ó. O braço vai lá atrás. Sempre que o braço sobe, eu puxo um pouco mais a parte da frente do meu tronco. E desço. Dois. E desço. Três. E desci. Quatro. E desci. Mais um só. Cinco. E volto junto. Tudo bem? Agora vocês vão colocar a mão atrás do pescoço para sustentar um pouquinho o corpo de vocês. Aqui em cima. Deixe o corpo bem firme e apoiado na roda. Não precisa fechar o cotovelo e nem abrir para esmagar as escápulas. Junta um pouquinho mais os meus pés. E bem. Puxa o mantém. Volta ela lá embaixo. Puxa a outra. Volta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Estiro. Estiro com as pernas. Desencoço o meu corpo. Vou sentar no marmeide, que seria as pernas cruzadas. E vou fazer uma flexão lateral de coluna. Volta aqui do meu lado. Braço lá na lateral. Inclino. Um. E volto. Sem desencostar o quadril lá do outro lado. Dois. E volto. Três. Quatro. E voltei. Cinco. E volto. Mais um. Seis. E vou trocar de lado. Braço aberto na lateral. Emburro a bola fácil. Seco a coluna. E volto. Um. Essa foi uma aula bem curtinha. Dois. Para você começar a desenvolver o raciocínio de aula pré-iniciante. Três. Quatro. Cinco. Mais um. Seis. Volto. E descanso. Uma aula curta, mas que ativa o corpo. Mobiliza o seu aluno. E daqui a gente vai fazendo mais aulas. Tá? Não se preocupa. Vai ter conteúdo sempre aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo. Gostou dessa aula. Bem light. Para iniciantes. Mas com ativação do floor. Deixe seu like aqui. Comenta aí o que vocês acharam dessa aula. Eu acho muito importante. Essa troca que a gente tem. E eu gosto muito também. Tá? Aproveita e se inscreve aí no nosso canal. Se você ainda não está inscrito. Para receber todas as notificações. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho